O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro Regime de Comunhão Parcial de Bens, obra coordenada por Rui Portanova e Rafael Calmon. É o primeiro volume da coleção O Direito de Família, conforme interpretação do STJ. No regime de comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos onerosamente durante o casamento pertencem ao casal. Se a união chegar ao fim, o compartilhamento será feito em igual proporção. É sobre esse tema, com foco em decisões proferidas pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, que o livro reúne 15 artigos de 19 juristas de todo o país. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ter uma obra voltada para julgados do tribunal é uma fonte rica de conhecimento e orientação para os operadores do direito. É uma obra que está diretamente ligada à família, à família como célula primeira da sociedade. Uma obra dos operadores do direito em favor da jurisdição, em favor da comunidade e em favor de uma justiça rápida, eficiente, mas sobretudo de qualidade. O ministro Luiz Felipe Salomão assinou o prefácio, que destacou um dos temas abordados, a possibilidade de partilha do FGTS após o divórcio. Esse livro tem um aspecto de estudo muito focado na questão do regime de bens, com base na jurisprudência do STJ, de modo que é uma iniciativa pioneira. São todos temas que constituem o dia a dia da sociedade brasileira. Os organizadores explicaram como esses temas polêmicos foram abordados no livro e as interpretações do STJ sobre eles. Foi escolhido uma série de autores e autoras, e essas pessoas comentam esses diversos temas das decisões do STJ. Ou seja, eles fazem doutrina em cima de cada caso concreto. É um livro voltado para a prática forense, porque ela contém esse entendimento da literatura, ou seja, da doutrina, teoria, mas também com o pé na prática, porque tem decisões do Superior Tribunal de Justiça. Gustavo trabalha como assessor do ministro Luiz Felipe Salomão e é um dos autores do livro. Ele abordou a responsabilidade patrimonial dos cônjuges na comunhão parcial, tema que levanta uma reflexão sobre a importância de decidir o regime de bens antes do casamento. Eu quis trazer essa abordagem porque o Código de Processo Civil traz artigos meio que conflitantes e existem jurisprudências internas conflitantes da terceira e da quarta turma. E por isso que é tão importante, isso eu trago também no artigo, que os cônjuges reflitam, deixam de ficar inibidos com a questão de conversar sobre o regime de bens. Legenda Adriana Zanotto